Pergunta 133 Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus que é justo não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos consecutivamente sem medo. Então, veja, não existe espírito que nunca encanou. Todos os espíritos sempre encanalam. Agora, alguns encanalam muitos, muitos tem, muitas vezes, outros poucas. Por quê? Porque alguns aproveitaram mais rapidamente as oportunidades e outros não. Mas todos tiveram que passar pelas mesmas provas. E isso foi o que eu te disse ontem. Seria, nós viver essa vida pelo lado material, viver essa vida para reunir riquezas, é até ignorância. Porque um dia você vai ter que sair. Quando você vive essa vida pela história e não pela essência dela, povas, bichão, espiação, na verdade você está simplesmente criando uma nova encarnação para você. Você está zelando a necessidade de começar tudo de novo. Porque um dia todos vão ter que viver uma vida aonde eles se entreguem a Deus completamente. Então, está certo. Ah, hoje eu me liberei. Nesta vida eu me liberei de duas coisas. Está certo. Se libertou. Mas por que não se libertou de dez? Por que não se libertou de vinte? Por que não se libertou de todas? Como o Dino. Nós temos que falar com essa história do comodismo. Olha, deixa eu dizer uma coisa a aqueles que acreditam na encarnação. E é, acreditam porque existe, né? A notícia da encarnação é milenar. De há sete mil anos atrás, os exípcios já acreditavam na encarnação. Os hindus acreditavam na encarnação. Então, a notícia da encarnação é muito velha. Agora, a notícia da encarnação é, vamos dizer assim, uma faca que pode cortar de dois lados. Porque, ao mesmo tempo que lhe traz, vamos dizer assim, a confiança no Deus e lhe traz o escarecimento para o que você está vivendo hoje, ela também pode dizer lá o comodismo. De você parar no tempo, de você dizer, ah, eu tenho mais outras chances, eu não vou fazer isso agora. Então, conhecer a encarnação não é golea para nenhum espírito. É prova. Porque, como já foi dito, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se você conhece a encarnação, você conhece e sabe que o que você está vivendo hoje é o que você plantou ontem. E aí, você não pode, por este conhecimento, fuzir isso. Não está para não exer dente na sua vicissitude negativa. Este é o problema. E aí, como hoje foi falado a história das aças, né, que as aças são camas, nós perguntamos, por que aconteceu o comunismo na Sina? Por que aconteceu a bomba atômica no Zapão? Talvez se acordava aquele povo que metia a faca na barriga por qualquer três catumiéis. Por que? Ah, eu vou nascer de novo mesmo, não tem problema, me mato. Aí, já apareceu um governo que não aceita a elisião. No outro lugar, cai uma bomba atômica e faz de espetáculo o outro mundo. E aí, as pessoas começam a utilizar, vamos dizer assim, o ensinamento da encarnação com mais propriedade. E não zela o comodismo. É isso que nós precisamos compreender neste sentido, né? Uma colocação. Não há discrepância, privilégio ou graça na pedagogia divina. Todos os espíritos progridem lenta e incessantemente, sob o mesmo processo evolutivo, em consonância com a sabedoria, justiça e o amor de Deus. Obrigada. Eu só discordo do poguércio lento. Você não necessariamente tem o poguércio lento. Você caminha no poguércio de acordo com a sua decisão de caminhar. Se você quiser caminhar rápido, nada vai lhe impedir. Agora, a maioria realmente caminha lento. Mas caminha lento por decisão individual. Caminha lento por incomodismo. Caminha lento por não querer entender a vida carnal como uma existência espiritual e querer viver a vida carnal pelo próprio mundo material. Na verdade, é xeder a tentação, né? Caminha lento por não querer ver. 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 Obrigado.